Fala galera, sou o professor Flávio, estou aqui com vocês hoje pela Academia 24 Horas da IUPRO, pelo nosso projeto fantástico que a IUPRO tem que entrar com a gente, para te dar a oportunidade, como ele mesmo diz, sendo o projeto 24 horas, de treinar qualquer hora do seu dia aí, tá bom? Você vai encontrar a IUPRO em diversas plataformas, uma delas é o YouTube, outra é o Instagram, então procura lá, IUPRO, você vai achar o canal oficial nessas duas mídias e a partir dela você vai poder estar curtindo aí e aproveitando uma série de treinos que os profissionais de educação física selecionados pela IUPRO estão direcionando aí para vocês, tá bom? Bom, hoje eu vou estar dando uma aula aí que ela tem um trabalho para iniciantes intermediários, um trabalho funcional para membros inferiores, vocês vão perceber que a gente não tem uma gama muito grande de exercícios, mas a partir dos que eu separei, dá para a gente aí criar uma boa base, um bom laço de treinamento aí. Bom, outra ideia para vocês é de repente combinar dos treinos, fiz o trabalho aqui de membro inferior, quero agora suar um pouquinho mais, procura um HIIT, procura um treino ali que te dá um pouquinho mais de intensidade. Pô, treinei só inferior, busca lá alguma coisa para superior, para abdômen e vai aí complementando os seus treinos, certo? O trabalho de hoje, ó, vou pedir para vocês, você pode usar um apoio, se for o caso, ou livre, traz o calcanhar para você, cola lá atrás no quadril, segura, isso, mantém essa base, quem conseguir solta e já segura lá na frente, ó, sem fazer aquela pisada no chão, ó, solta, já segura, já estabiliza aqui e fica, bom, isso, mantém, deixa o pé firme lá, não deixa ele caído, isso, voltou para o chão. Já vamos trabalhar de forma aí, tá? Mexeu um pouquinho com o pouquinho antigo também, já traz aqui, ó, já traz para frente, mantém o equilíbrio, abdômen firme, segura. Mantém, isso, ó. Na sequência, a gente passa essa perna lá para trás, ó, lembra? Você pode fazer o apoio, o ideal aqui é o quê? As pernas próximas, você com um segundo aí, manter a sua postura. Se precisar, use um braço lá em cima, um braço lá na frente, ao lado, só mantém. Ótimo. Voltou para o chão, ó, empurra os joelhos como se você fosse tocar eles na ponta dos pés e volta. Empurra de novo e volta, solta um pouquinho, trabalha um pouquinho a mobilidade das articulações e raluma um pouquinho aí também os seus músculos de membros inferiores, tá bom? É importante nesse momento é o quê? Tronco firme, tá? A gente vai agachar, a gente vai fazer avanço, a gente vai fazer afundo. Então o ideal é o quê? Que você não relaxe a sua postura, certo? A gente vai começar simples aqui com duas séries de agachamento com 15 repetições, ó. Joelho e olha para a ponta do pé lá na frente e eu desço. Um, dois, três, quatro, cinco, bora. Seis, mantém o ritmo, tá? Sete, oito, nove, dez, mais cinco, bora. Agora, cinco, quatro, três, dois, um. Ótimo! Eu tenho mais uma série aí com 15 movimentos e a gente já vai finalizar aí o nosso aquecimento. Ou seja, trabalhei lá, soltei um pouquinho a perna e agora vou dar um pouquinho mais de movimento. Frequência, respiração e temperatura, elas tendem a mudar um pouquinho agora, tá? Vamos lá, mais 15. Três, três, dois, um, oito, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, mais cinco. Cinco, quatro, três, dois, um. Excelente! Então a gente já finaliza aí o nosso aquecimento. Tenho 15 repetições para cada movimento. Agora eu vou fazer o quê? Com vocês um trabalho de afundo, tá? Então eu vou posicionar uma das pernas na frente, a outra lá atrás. Fazer duas séries de dez para cada movimento. O joelho olha para a ponta do pé e os dois para a frente. Não deixa esse joelho sair, tá bom? Vamos dez, ó. Dez, nove, oito, sete, seis, cinco, quatro, três, dois, um. Ótimo! Voltei. E posiciona na frente, troca a perna, mede para as pernas estarem aí descendo o mesmo espaço. Quando a gente trocar o lado, vamos dez. Desce, dez, nove, oito, sete, seis, cinco, quatro, três, dois, um. Ótimo! Então, sobe, recupera um pouquinho. Deixei aqui uma garrafinha d'água para poder me hidratar durante o treino e para te lembrar aí também de duas coisas que são muito importantes dentro do treinamento. A primeira delas, mantém sempre hidratado, sempre esperto aos sinais que o seu corpo está dando, tá bom? E a segunda é a segurança. Qualquer tipo de incômodo, qualquer tipo de dor, interrompe, tá bom? Tenta aí, fiscalizar, mapear de onde está vindo essa dor para você não agravar ela, certo? Se for algo ali, pô, fiz um movimento, senti um pouquinho a musculatura diferente, de repente pode ter sido alguma coisa do treino, pô, continuei sentindo, desculpa, continuei treinando, ok? Tudo bem. Só que parou, tenta lembrar lá na frente, durante o dia, se teve algum desconforto naquele lugar mais uma vez, tá bom? Bora! Pisa e vem. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, dez, vamos trocar a perna, fechou, boa, bora, dez, nove, oito, sete, seis, cinco, quatro, três, dois, um, ótimo! Muito bom! Então, como a gente fez com agachamento, a gente fez com afundo, com 10 repetições de cada final, agora eu venho com mais duas séries, e eu vou fazer o quê? Vou complementar elas, vou associar, ou seja, vou fazer dez agachamentos, vou posicionar uma das pernas, e aí já vou fazer o afundo na sequência, vou manter essa musculatura um pouquinho mais de tempo sobre tensão, tá bom? Então, base, postura, movimento simples, agacha dez, dez, nove, oito, sete, seis, quatro, quatro, três, dois, um, já tiramos o intervalo, já posicionei uma das pernas à frente, vem mais dez, ó, dez, nove, oito, sete, seis, cinco, quatro, três, dois, um, ótimo! Vamos trocar de novo aí, hein, bora, e vem, dez, nove, oito, sete, seis, cinco, quatro, três, dois, um, boa! Espero que tenha sido um pouquinho mais desafiador pra você aí, tá bom? A gente combinou as aulas, ah, as aulas não, perdão, combinou os movimentos, mantivemos o mesmo grupamento muscular aí, o que o mais tempo sobre tensão, certo? Vamos repetir mais uma. Tá mapeando aí, tá vendo como é que tá a frequência, como é que tá a sua estiração, vai percebendo aí, tá bom, os feedbacks que o seu corpo vai dando durante o treino. Mais dez, dez, nove, oito, sete, seis, cinco, quatro, três, dois, um. Um, posicionei, alinhei, vambora, dez, nove, oito, sete, seis, cinco, quatro, três, dois, um. Ótimo, troca, posiciona, vambora, dez, nove, oito, sete, seis, cinco, quatro, três, dois, um. Ótimo! Bora lá, fechamos aí mais uma série. Então a gente vê a combinação, deixamos o corpo um pouquinho mais de tempo sob estresse. Vou te dar um intervalinho, que é uma coisa maior agora. Vou trazer mais duas atividades, mais duas combinações pro nosso treino, tá bom? Vamos lá? Próximo movimento. Ainda um agachamento. A gente vai mudar a base dele agora. Então, ó, eu vou afastar um pouco mais das minhas pernas. Eu sigo com o meu joelho olhando a ponta do meu pé. Só que agora eu mostro um pouco mais a face interna da minha perna. No adutor, tá? E aí a gente chama isso de agachamento sumô. Se você for perceber aqui, é uma posição típica de quem tá num confronto de sumô aí. Tá bom? Vamos fazer duas de quinze dessas, ó. Ativa bem, contrai bem pra pegar seu agachamento por aí, tá bom? Bora, ó. Dez. Nove. Oito. Sete. Seis. Cinco. Quatro. Três. Dois. Um. Ótimo. Respirou. Vamos lá. Relaxa. Isso. Sente como tá a resposta da sua perna. Prepara, caminhe. Organiza. Quinze movimentos. Conjunto. Tá? Rodei. Fiz a base. E alinhei. Vambora. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Onze. Doze. Treze. Quatorze. Quinze. Ótimo. Finalizou. Sempre é importante você estar atento a duas coisas. Sempre a sua segurança. Sempre a sua postura. E outra. Tempo de repetição. Às vezes você é um pouco mais alto, um pouco mais baixo que eu. Então, mais alto. Você vai demorar um pouco mais de tempo pra se movimentar. Mais baixo, depende de você se movimentar num tempo menor. Então, a gente vai fazer o seguinte. Eu tô na décima primeira. Você tá na décima. Tá tranquilo, quando eu parar lá, você me alcança. Pô, terminou a décima quinta, mas a ativação tá ok? Você para, espera terminar. A gente cumpre o intervalo junto e volta pro próximo exercício. Tá bom? Lembra do afundo que a gente tava fazendo? Uma perna atrás, a outra na frente. Agora eu vou desafiar um pouquinho mais. A gente vai fazer o avanço de forma unilateral. Então, eu tenho um ponto de partida. Piso lá na frente e volto. Um. Dois. Certo? Sempre organizando a posição. A gente vai fazer 16 movimentos. Depois a gente vai fazer 20. Esses primeiros 16. A gente vai entender um pouquinho mais a movimentação. No segundo, a gente já aumenta um pouquinho mais a capacidade de trabalho. Por que 16 movimentos? Pra eu conseguir ter 8 movimentos em cada perna. Tá bom? Vamos junto? Ó. Esquerda. direita. Dois. Três. Quatro. Sempre equilibrado aí, tá? Cinco. Seis. Sete. Oito. Força. Nove. Dez. Onze. Doze. Treze. Quatorze. Ó. Quinze. Dezesseis. E a gente fecha com oito em cada perna. Certo? Prepara aí. Respira um pouquinho. Agora a gente vai fazer 20 repetições. Que vai entregar pra gente aí 10 movimentos em cada perna. Tudo bem? Vamos lá? Respira. Relaxa. Organiza. Vamos junto, ó. Um. Dois. Três. Quatro. Força. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Mais dez. Bora. Nove. Força. Oito. Oito. Sete. Seis. Cinco. Quatro. Três. Dois. Um. Boa. Fechamos. Dois. E agora. Para a gente finalizar o nosso treino. A gente dá um pouquinho mais de intensidade. A gente vai para as últimas combinações. Vou fazer dez agachamentos sumô. E já vou intercalar com dezesseis movimentos de avanço. Certo? Vamos junto? Ó. Segurei. Então a perna agora vai cansar um pouquinho mais, hein? Ó. Um. Dois. São dez, hein? Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Organiza. Posicione e já vem. Um. São dezesseis. Lembra? Dois. Vamos dar oito em cada perna. Três. Quatro. Cinco. Seis. Força. Sete. Oito. Nove. Dez. Vem seis. Cinco. Vem quatro. Vem três. Vem dois. Vem um. Respira. Relaxa. Solta um pouquinho a musculatura. Isso. E fica na boa. Tá bom? Agora, mais uma série. E no final, vou fazer um desafio aí com vocês, usando esses dois movimentos. Tá bom? Bora. Giro, giro. Postura, postura. Vem. Um. Dois. Dentro da base. Vamos. Quinze agora. Três. Três. Quatro. Cinco. Tá fácil, ó. Três. Sete. Oito. Nove. Dez. Cinco. Quatro. Três. Dois. Um. Já vem comigo vinte avanços, ó. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Vem mais. Dez. Nove. Força. Oito. Bora. Sete. Seis. Cinco. Quatro. Três. Dois. Um. Ótimo. Excelente, galera. Vamos agora pro desafio que eu propus pra vocês. Pra gente finalizar aí o nosso treino. Tá bom? Eu vou trazer, só pra fechar a série, o movimento de polichinelo. Então lembra lá, polichinelo, brincadeira de escola, todo mundo consegue. Pernas e braços unidos. E eu afasto os dois, ó. É isso. Vou fechar com vinte polichinelos. Eu vou fazer o primeiro agachamento. Então vou fazer um avanço, um avanço, um agachamento, conta um, tá? São dez. Com vinte polichinelos. Pra gente terminar aí suando um pouquinho e com a frequência lá em cima. Então, ó. Vamos começar com o avanço. Um. Dois. Um. Tá? Vem comigo, ó. Avança, avança, posição, um. Agacha, dois. Agacha, três. Agacha, quatro. Agacha, cinco. Vem. Agacha, seis. Boa. Na frente. Troquei. Base. Sete. Vai. Vai. Oito. Chegando lá, hein. Nove. Agacha. Vamos comigo? Os vinte polichinelos, ó. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Onze. Doze. Treze. Doze. Quinze. Dezesseis. Dezesseis. Dezoito. Dezenove. Dezesseis. Dezesseis. Boa, galera. Respira. Suando aqui também. Bom. Relaxa um pouquinho. Recupera. Toma sua água. A gente. Finaliza junto aqui esse nosso treino, tá bom? Faz o teu relaxamento. Faz a tua volta calma. Tranquilinho aí. Tá bom? Também vou aos poucos aqui retomando a minha. Lembrando. Sou o professor Flávio. A Yopro vai deixar aí os meus contatos no final do vídeo. Tá bom? Mas tô lá no Instagram como Flávio Leandro Personal. Agradecer e parabenizar a Yopro aí mais uma vez pela atitude. E agradecer você que ficou comigo até o final desse vídeo. Tá bom? Um abraço em cada um de vocês aí. E seguimos juntos. E seguimos juntos.